O que é que o Berger conseguiu fazer? Ele saiu do boxe. Ele faz coisa que ninguém pode acreditar, calcular e imaginar. Ele saiu do boxe. Ele disse, olha a troca do Berger. Ele saiu reto do boxe. Vai passar ali, olha. Olha só onde é que ele passou. Imagina o desespero do Warwick, vendo aquilo passar na sua frente. É o Warwick que já está num ano pesado para Jesus.